Antes de mais nada, você precisa ter a mínima noção do que significa NPK e o que são esses números que aparecem, 10, 10, 10 ou 4, 14, 8. De forma bem superficial, as letras N, P e K significam nitrogênio, fósforo e potássio, que são os nutrientes que as plantas precisam em maior quantidade para ter um bom desenvolvimento. E o número que aparece embaixo de cada letra nada mais é do que a indicação das quantidades desses elementos. Por exemplo, no 4, 14, 8 são 4 partes de nitrogênio, 14 partes de fósforo e 8 partes de potássio. Só lembrando que as plantas também precisam de outros nutrientes para ficarem saudáveis e se você quiser saber mais sobre esse tema, recomendo o download do meu ebook porque lá tem tudo isso explicadinho. De forma geral, o 4, 14, 8 serve para adubar as plantas que ainda estão em desenvolvimento ou plantas em fase de floração e frutificação. Por outro lado, o 10, 10, 10 é indicado para adubar plantas que já estão formadas, então é um fertilizante indicado para manutenção. Também existem outras formulações no mercado, mas essas duas que citei são as mais comuns. Então, na hora de adubar a sua frutífera, você deve sempre adubar na mesma direção da copa. As raízes que vão absorver os nutrientes ficam espalhadas debaixo da terra de forma parecida com a copa da árvore. Então, nunca jogue fertilizante muito perto do tronco nem muito longe. O local ideal é embaixo da periferia da copa. Na hora de colocar o fertilizante, você deve fazer um pequeno buraco para poder enterrá-lo. Uma outra alternativa é cavar uma pequena trincheira e adicionar o fertilizante, cobrindo em seguida com terra. No caso de vasos, a ideia é a mesma. Você deve abrir uma trincheirinha bem rasa para não danificar as raízes e colocar o fertilizante na periferia do vaso, que é onde as raízes absorventes vão estar. Quem aí se lembra do meu pé de acerola? Olha o tamanho dele. Então, se eu fosse adubar ele agora, a distância ideal seria exatamente aqui. Observação. As quantidades de fertilizantes que devem ser utilizadas vêm todas descritas nos rótulos dos produtos. Sempre que você for cozinhar vegetais, lembre-se que você pode utilizar a água residual para adubar as suas plantas. Muitas vezes acabamos jogando essa sobra de água pelo ralo da pia, mas o fato é que toda vez que cozinhamos vegetais, eles acabam deixando grande parte de seus nutrientes na água. A mesma coisa pode ser feita com a água de cozimento de ovos. Mas lembre-se de esperar a água esfriar antes de utilizá-la. Afinal, você não vai querer queimar as raízes das suas plantas. Então, depois que a água ficar em temperatura ambiente, você pode regar normalmente as suas plantas com essa água que já tem nutrientes. Dessa forma, você evita o desperdício de água, faz a rega e ainda garante alguns nutrientes a mais para as suas plantas. Se você gostou dessa dica, deixe o seu joinha, seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Essa planta pode parecer inofensiva, mas o que é extraído dela nada mais é do que um dos inseticidas naturais orgânicos mais poderosos do planeta. Além de outras propriedades, o seu extrato tem ação contra insetos, ácaros, fungos e até vermes. Pois bem, quando perceber que há algo de errado com as suas plantas, como por exemplo um ataque de pulgões, você pode recorrer ao óleo de ninho. Existem várias versões no mercado, desde frascos prontos para a utilização, até aqueles puros que precisam ser diluídos em água. Nesse caso, o rótulo do produto indica diluir 15 ml em 3 litros de água. Então, depois de fazer a mistura, basta colocar no pulverizador e no final da tarde, quando o sol já tiver ido embora, borrifar sobre a planta infestada. Aplicar durante o dia quando ainda tem sol pode acabar queimando as folhas da sua planta. Geralmente, uma aplicação já é suficiente para resolver o problema, mas, se persistir, faça uma nova aplicação depois de 15 dias. Uma observação importante é lavar bem as mãos após a utilização do produto e, quando aplicar em hortaliças, esperar pelo menos 20 dias antes de consumir. Vasos de cerâmica são muito bons para cultivar plantas. E isso porque eles são isolante térmicos e também são capazes de reter a umidade por mais tempo. Mas, antes de utilizar, é preciso mergulhar o vaso em água por um período de 24 horas. Isso vai fazer com que ele não roube a água da terra na hora do plantio. Então, após 24 horas, o vaso já estará pronto para o plantio e vai manter a umidade por muito mais tempo. Sempre que utilizar uma ferramenta, é muito importante tomar alguns cuidados para manter a higiene e aumentar a sua durabilidade. Lavar as ferramentas com água e sabão é uma ótima iniciativa para evitar a contaminação por fungos, vírus e bactérias entre as plantas ou até mesmo o solo. E isso porque quando uma ferramenta é utilizada em uma planta doente, pode se tornar a transmissora de doenças para as outras plantas. Além disso, retirar os restos de terra e material orgânico também vão ajudar para que a sua ferramenta enferruje menos. Mas para evitar a ferrugem, melhor ainda se após a lavagem você puder aplicar um pouco de óleo de cozinha. Agora, quando a sua ferramenta já estiver enferrujada, utilize uma lixa para eliminar a ferrugem e em seguida aplique um pouco de óleo. Manter as ferramentas em bom estado e limpas é uma dica de jardinagem avançada, porém não deixa de ser crucial para quem quer ter sucesso com as plantas. Na hora de regar as violetas, é preciso evitar a todo custo que suas folhas fiquem molhadas. E isso porque quando as folhas ficam molhadas, acabam melando e favorecendo o aparecimento de fungos e bactérias. Então, uma boa dica para manter a sua violeta sempre úmida é alocar o vaso de sua violeta em um recipiente com areia. A areia serve para evitar a proliferação de mosquitos, uma vez que a água vai ser colocada direto no pratinho. Na hora de preparar o vaso, não coloque terra até a boca, pois isso dificulta na hora das regas. Colocar pouca terra também pode ser um problema, dessa forma as raízes terão pouco espaço para se desenvolver. O ideal é colocar terra até que sua superfície fique entre 3 ou 4 centímetros abaixo da borda do vaso. Na prática, o vaso que tem terra demais, acaba transbordando durante a rega. O vaso com pouca terra não transborda, mas também não tem espaço para que as raízes se desenvolvam. Já o vaso com a medida certa evita o desperdício de água e possui um bom espaço para o desenvolvimento das raízes. Seu like é muito importante para esse canal, portanto eu peço que você aperte o joinha a cada vídeo que você assistir. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e apertar o sininho das notificações. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.